Fala aí humanos, ou talvez o alienígena, a voz que vocês estão ouvindo é a do Pedro e recentemente na internet saiu uma moda de icebergs que começou como um meme, porém do nada explodiu e quase tudo hoje em dia tem um iceberg sobre, mas o que são icebergs? Bom, resumidamente, em quase todos os jogos, séries ou livros, as comunidades criaram teorias ou curiosidades sobre, e de um tempo pra cá, foi criado os icebergs que funcionam da seguinte maneira, sabe esse iceberg que eu tô mostrando? Pronto, imagina que o topo seja parte das teorias ou curiosidades mais simples, que todo mundo já conhece, porém, quanto mais fundo você ir nesse iceberg, mais misteriosas ou bizarras as teorias e curiosidades ficam. O Roblox não é diferente, ele tem alguns icebergs, e no vídeo de hoje eu irei utilizar um iceberg que eu fiz, baseado em alguns icebergs que eu achei na internet, e dele, eu vou começar pela superfície até chegar ao fundo do iceberg, e claro, talvez alguns tópicos que eu falar aqui sejam meio pesados, então vou usar um medidor, se não tiver uma carinha, quer dizer que tá de boa, mas se a carinha estiver completa, quer dizer que é bem pesado. Mas é que é tranquilo, a grande maioria dos itens aqui não possuem a carinha. Agora sim, respire bem fundo, pois iremos mergulhar no iceberg do Roblox. Muito bem, vamos começar pelo mais leve. O céu. O nome parece ser algum código secreto que pode levar ao lendário tesouro de Bobux, mas na verdade é só uma conta que aparecia nas histórias do Chet Ledsky, que falava que era um super hacker, que iria hackear geral, que iria roubar a conta de todo mundo, mas não, era só brincadeira mesmo. Por enquanto. O Roblox. Em 2019, para chegar chegando na nova geração de consoles, o Roblox anunciou o Roblox, o console oficial do jogo, que possui potência para jogar Roblox em 8K. Pena que na verdade era só a trollagem de 1º de abril mesmo. O Roblox lembra Lego. Se você reparar bem, há uma semelhança entre os bonecos de Lego e os bonecos do Roblox. Entre elas, estão as mãos de garra, o tronco e as pernas quadradas. Porém, eu não sei se tem outra semelhança que possa lembrar mais um pouco de Lego, tá ligado? Apenas os bonecos mesmo. O caso do Pokémon Brick Bronze. Jogo de Pokémon criado em 2015, que é exatamente igual ao Pokémon da Nintendo. Que ficou até que bem popular no Roblox. Porém, infelizmente, a Nintendo em 2018 fez uma reivindicação de direitos autorais. Pois o jogo utilizava nomes, sprites e sistemas pertencentes a um Pokémon. Então, o jogo foi fechado e ninguém poderia jogar. A mesma coisa que aconteceu com o Shinobi Life 2 recentemente. E o jogo ficou assim até 2019. Quando ele foi refeito e relançado com o Lomian Legacy. Que até hoje tá em pé. Agora, descendo mais um pouco. Chegamos finalmente no Iceberg. A superfície. Spambotes de Chats. Há um tempo atrás, quase todos os itens do catálogo ou jogos ou blocos possuem a opção de comentários. Onde as pessoas deveriam dar um feedback. Só que, um povo besta, mal intencionado, criou um sistema de bots. Que ficavam spamando nos comentários um suposto site que lhe daria Robux. Só que na verdade é pra roubar sua conta. E não eram um ou dois comentários. Eram centenas. E de uns tempos pra cá, os bots deram uma evoluída entre muitas aspas. Já que agora, eles entram no jogo aleatório e divulgam coisas como. Uau! Eu entrei nesse site e ganhei uma tonelada de Robux. Ainda bem que eu entrei no site nãoenscam.com. Eu não sei quando que o Roblox vai resolver isso. Então, tome cuidado. É fácil identificar um bot. Porque eles são estúpidos demais. Não entre nesses sites. Eles não vão te dar Robux. E você vai perder sua conta. John Doi e Jenny Doi. Agora, um assunto recente que tinha explodido alguns anos atrás. Em 2017, duas contas inativas que não entravam desde 2006. Do nada, voltaram. E o estranho foi que, mesmo inativos, eles obteram badges de 2012. Podiam seguir alguém. Ou até adicionar pessoas em sua lista de amigos. Aí, teve aquela treta toda do pessoal desesperado. Achando que eram hackers e tals. Mas, não. Tudo não passava de bugs. E, em 2017, foi o Roblox que acessou a conta deles para remover a lista de amigos. É, histórias de terror na vida real são assim mesmo. Infelizmente, é tudo sem graça. Eu já falei isso no meu vídeo de coisas incríveis que foram removidas do Roblox. Se quiser ver, clica no card aí em cima. Mas, em resumo. Tickets eram meio que uma moeda do jogo. Que você podia obter de graça. E você podia comprar coisas dentro da plataforma. Inclusive Robux. A moeda foi removida, pois os jogadores estavam abusando de métodos para conseguir milhões de tickets. Assim, conseguindo milhões de Robux. Exploiters e Hackers Se você joga qualquer jogo. Qualquer jogo mesmo. Você deve saber o que é um hacker ou exploiter. Mas, vou dar um breve resumo. Hackers são aquela galera vagabunda. Que utiliza programas internos para ter vantagens em seus jogos. Como ter vida infinita. Velocidade da luz. Quebrar as leis da física. E outras farpassas nem um pouco legais. Já o Exploiters. São aqueles que se aproveitam de falhas ou bugs do jogo. Para benefício próprio. Ambos podem atrapalhar a diversão das pessoas. Que só querem jogar o jogo. Então, se você ouvir um hacker do seu servidor do Roblox. É melhor quitar do servidor e ir para outro. Pois, você só vai perder tempo lá. É sério. Eu falo isso por experiência própria. Muito bem galera. Agora que já passamos aqui na superfície. Respire fundo. Pois vamos mergulhar no iceberg. Debaixo do mar. Quest 666. O Quest 666 é uma creepypasta antiga do Roblox. Bem antiga mesmo, tá ligado? Que dizia que esse quest podia entrar no seu servidor. E utilizar comandos de admin. Ele tinha um avatar todo preto. E com olhos vermelhos brilhantes. E depois dessa lenda. Surgiram muitos casos de pessoas que encontraram esse quest. Mas, como eu disse anteriormente. É só uma creepypasta. E sobre esses supostos casos. Foi provado que era tudo fake. Já que era possível utilizar extensões na internet. Para mudar o ID do seu quest. Nunca realmente rolou um caso real do Quest 666. E nunca vai rolar. O Roblox é banido em alguns países. Em alguns países do mundo. As pessoas são proibidas de jogar Roblox. Os países em questão são. Os Emirados Árabes Unidos. Jordânia. E a Coreia do Norte. Segundo o que eu pesquisei. Os Emirados baniram Roblox. Como motivo de que. As crianças precisam ficar seguras. A Coreia do Norte. Que baniu por causa das leis que tem lá. E a Jordânia. Baniu por linguagem inapropriada. Eu não sei se é 100% verdade esses motivos. Mas o Roblox é sim banido nesses países. A remoção dos quests. Os quests. Era um sistema que o Roblox. Utilizava para os jogadores. Poderem testar o jogo. Sem ter uma conta. Era uma ideia interessante. Mas um tempo depois ela foi removida. Já que alguns desses quests. Se aproveitavam do sistema. Para utilizar hacks durante as partidas. E como eles não possuem uma conta de verdade. Os vagabundo não ia levar ban. Aí o Roblox resolveu acabar com a palhaçada. Removendo os quests e veias. Shirts. And pants. 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 É. Esse título meio estranho. É uma música feita pelo Chad Latsky. Que como o próprio nome fala. É sobre camisas. E uma quantidade desnecessária de calças. Mas por incrível que pareça. A música é meio viciante. Pra mim pelo menos. Péssimos Updates. De uns tempos pra cá. O Roblox começou a fazer uns Updates. Que a comunidade odeia. Como remover o sistema de party. Trocar o Builders Club. Pelo Premium. E o bem recente. Que eu não entendo. Qual ser humano. Teve a ideia de juntar. A aba. Continue jogando. Com seus favoritos. Ainda bem que removeram esse último aí. Os que eu falei. Não tá nem perto. De serem todos os Updates ruins. Roblox no Nintendo Switch. Como o nome sugere. O Roblox estaria no atual console da Nintendo. Porém. Existem teorias de que talvez. O Roblox nunca vá pro Switch. E um desses fudinhos. Poderia ser o caso do Pokémon Prick Bronze. Mas isso é só teoria. Eu não sei se é verdade ou não. Ok? Espero que você ainda tenha fôlego. Pois agora. Iremos nos afundar mais um pouco. A camada média. Dynablox. Antes do Roblox ser reconhecido como Roblox. Ele tinha outro nome em 2003. Dynablox. Mas em 2004. Trocaram por Roblox. Por ser difícil de memorizar. Jared Evald 10. Ok. Isso é uma longa história. Mas em resumo. Segundo o Roblox Fandom. Há alguns anos atrás. O Jared. Com a ajuda de exploits. Ele conseguia ter acesso não autorizado. Em jogos de outras pessoas. O que permitia ele copiar esses jogos. E ele restaustava esses jogos. Plagiados. E ganhava milhões de visitas. No total. Segundo o Roblox Fandom. Ele plagiou 11 jogos no total. E teve muitas de suas contas banidas no Roblox. Inclusive. O Jared foi quase processado pelo Roblox. Por ter criado meio que um Facebook versão Roblox. Onde os usuários estavam enviando coisas pertencentes ao Roblox lá. Hoje em dia. Ele mudou. Ele cresceu. E parou de plagiar outros jogos. Dizendo que se arrependia em ter feito isso. A origem do UF. Um dos maiores membros do Roblox. O UF. É o som que seu personagem solta quando morre. Ele está no jogo faz anos. Porém. Vocês sabiam que esse jogo não se originou do Roblox. Na verdade. O UF. Surgiu do jogo Messia. Onde na cena final. Esse personagem que é o anjinho. Cai no chão. E solta o lendário UF. Porém. O Roblox havia utilizado esse som. Sem a permissão do autor dele. Então. Em 2019. O autor do som. Entrou em uma disputa com o Roblox. Que acabou com o Roblox removendo o som. E depois irá reimplementar ele. Com um efeito sonoro de 100 Robux. C2. Durante o caos. Causado durante o 1º de abril de 2012. Foi lançado a carinha. C2 pontos. Que é esse rosto todo bugado. Que inclusive até passava do limite de rostos do Roblox. Que podia ser comprado por 100 Robux. Mas a única pessoa que comprou o rosto. Foi o lendário Stickmaster Luke. Mas eu não sei se ele tem o rosto hoje em dia. Esse rosto não pode ser mais comprado. E nunca mais vai ser. Online Daters. Em alguns jogos do Roblox. Principalmente os de roleplay. Tem um monte de pessoal fazendo. Namoro. Entre muito mais aspas. E não é aqueles roleplay de casa. Onde todo mundo finge. Não, não, não. Eles tratam como se fosse namoro mesmo. E isso é muito errado. Porque primeiro. A maioria dos jogadores do Roblox. São crianças. E crianças não deveriam estar namorando. Segundo. É totalmente contra os termos e serviços do Roblox. Terceiro. E mais importante. Você não sabe quem está por trás da tela. Tem alguns casos desse Online Daters que fazem coisa muito errada. Mas muito errada mesmo. Que é melhor eu não falar aqui. Creepy Pasta do Smile. É uma lenda em que o jogador entrou em um jogo estranho. Onde você ficava em um cubo preto. E nele tinha uma cara gigante com sangue nos olhos. Que ficava seguindo ele. Então. O computador dele crashou. E quando ele ligou de novo. E voltou para o Roblox. O avatar dele estava completamente mudado. E ele não conseguia mexer. Para fazer o avatar voltar ao normal. O que eu acabei de falar. É uma Creepy Pasta do Smile. E se vocês não perceberam. Ela não é verdadeira. É tipo o Ghost666. É uma história só para assustar mesmo. O hackeamento da conta JJ5X5. JJ5X5. Era um jogador muito popular no passado do Roblox. Ele tinha um mapa feito por ele. E fazia vídeos de Roblox. Ele ficou tão reconhecido. Que ganhou um chapéu em sua homenagem. JJ5X5. White Top Hat. Porém. Lá em 2011. Havia rumores de que alguém conseguiu adivinhar a senha de JJ. E roubou sua conta. Depois em 2015. Outra pessoa roubou a conta dele. Adivinhando a senha também. E pegou todo o Robux da conta. A conta dele hoje em dia. Está inativa. Os Robloxians. Na verdade. São aliens. Ou robôs. Para quem não sabe. Robloxians. São a raça. Entre aspas. Dos avatares do Roblox. Seu avatar. Por exemplo. É um Robloxian. Existe uma teoria. De que na verdade. Eles são aliens. Ou robôs. E eu tenho a resposta para isso. Nenhum dos dois. É só a raça principal do Roblox. Não tem uma história. Ou explicação. Eles só existem mesmo. Immortality. Creepypasta. Olha. De novo. É só mais uma Creepypasta do Roblox. Onde tem um bicho. Com uma conta do Roblox. Que fica perseguido. Os dois caras. Tem até vídeo sobre. Na internet. Eu não vou falar muito sobre. Pois. Se você conseguiu segurar seu fôlego até aqui. Parabéns. Mas eu recomendo você segurar mais um pouco seu fôlego. Pois agora vamos ver seu máximo do iceberg. A ponta. Julius Cowles V2. Julius Cowles era um desenvolvedor muito infame no Roblox. que antigamente copiava jogos do Roblox. Como Welcome to the Town of Robloxia. Ele ficava repostando jogos em free models. E tratava como se fosse feito por ele. Na descrição dos jogos. Ele tinha a cara de pau de dizer que tudo é 100% original. E feito por ele. Mas calma. As coisas vão piorar. Em 2013. O co-fundador do Roblox. Eric Castle. Infelizmente faleceu. E Julius. Havia feito um vídeo. Com o título. E aí. Eric Castle morreu. Eu não vi o vídeo. Não sei como é o vídeo. Não sei nem se está na plataforma ainda. Mas só pelo título. Já dá para entender que durante o vídeo. Ele ficou zoando a morte do Eric. Inclusive. Falou que ele merecia morrer. Segundo a fonte que eu usei. Ele também fez ameaça de morte. Para a equipe do Roblox. E desejou que toda a comunidade morra. Como o Eric morreu. Ele também tinha uma conta antiga no Twitter. Que havia sido suspensa. Segundo a fonte novamente que eu utilizei. Foi porque ele havia. Feito várias ameaças de morte. A equipe do Roblox. Hoje em dia. Não sei como é que ele está. Eu espero que ele realmente tenha mudado. E se tornado uma pessoa melhor. Chapéu do 11 de setembro. Há algum tempo atrás. Surgiu boatos no fórum Zoom Roblox. De que supostamente foi criado um chapéu de memorial para o 11 de setembro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu nessa data. Porque eu não sei se o YouTube vai permitir isso. Mas. Criar um item dessa data. Não é nem um pouco legal. Principalmente em um jogo cujo foco principal são crianças. Ainda bem que isso é apenas um rumor. E nada foi confirmado. Fantasmas. Isso era uma lenda urbana que existia antigamente. Já que. Quando o Roblox era pequeno. Era bem comum você ficar sozinho no mapa. Só que. Alguns jogadores estavam reportando. Que em um servidor vazio. Aconteceu coisas estranhas. Como se tivesse outro jogador lá. Há algumas teorias sobre o que era. Duas delas são a de que é um exploiter que de alguma forma entrou sem ser identificado. Ou é só o criador do jogo querendo trollar o jogador solitário. Ninguém sabe. Rage nos jogos de roleplay. Bom. Eu não encontrei nada sobre um evento específico. Mas. Eu sei do que se trata. Imagina você está fazendo um roleplay com outros jogadores. E do nada. Aparece uma galera invadindo sua atuação. E fica zoando das mais diversas formas. Algo simples que só tem como única função estressar a pessoa. Chegamos a ponta do iceberg. Porém. Ainda não chegamos ao fim. Ainda falta. Um último estágio. A escuridão. O primeiro de abril de 2012. Uma coisa bem comum do Roblox. É sempre fazer uma trollagem no primeiro de abril. Eu já citei anteriormente o caso do Roblox. E lá. Em abril de 2012. Os jogadores estavam como sempre. Esperando a trollagem que o Roblox iria fazer. Só que aí. Não aconteceu nada. Até que do nada. Um monte de coisa bizarra começou a acontecer no site. Como contas recebendo milhões de Roblox. Itens sendo vendidos por um Roblox. Banners de aviso mostrando mensagens nada a ver. Contas sendo desbanidas. E outras sendo banidas. E muito mais. No começo. O pessoal até achava que era trollagem. Mas não. Aquilo realmente estava acontecendo de forma séria. O que aconteceu foi o seguinte. O usuário de alguma forma conseguiu ter acesso. A conta de um administrador do Roblox. E ele. Mas alguns amigos. Fizeram a zoada lá. Eles podiam fazer o que quiserem. Poderiam criar o caos que desejarem. E então. Depois de um tempo. O site saiu do ar. E só voltou no dia seguinte. E todos os usuários que fizeram o apocalipse. Levaram o bumper em pé. O acidente da Twitch em 2014. Em 2014. Tem uma live da Twitch. Onde três admins estavam fazendo um evento. Tudo tranquilo. Foi de boa live. Só que depois. Do. Que a live acabou. Eles desligaram a imagem. Mas esqueceram de desligar os microfones. Então. Os três começaram a falar coisas negativas do Roblox. Com palavrões e tudo. Para várias crianças e pais verem. E um deles chega a falar a seguinte frase. Claro. Eu não vou falar o palavrão aqui. O Roblox não se importa porcaria nenhuma com o nosso departamento. Eles falaram tudo isso. Com várias crianças e pais assistindo. Falaram o palavrão. Xingaram o Roblox. Se tá ligado. Xingaram o convidado. E após isso. A transmissão foi parada. E os três admins. Foram demitidos do Roblox. Ok. Agora um aviso rápido. Os dois últimos itens da lista. Principalmente o último. São mais pesados que o normal. Então eu recomendo. Que se você for mais novo. Não veja esses dois últimos itens. Ou peça para o responsável dar uma olhada. Agora. Os que ficaram. Se preparem. Jogos com coisa mais 18. Que ficaram na página na frente do Roblox. Um hacker. Mandiu um website. E fizeram jogos com coisas mais 18. Aparecerem na página na frente do Roblox. Como assim mais 18? Melhor nem pensar. Só digo que tinha coisa. Definitivamente. Inapropriada para crianças. Eu não sei como a história acabou. Mas muito provavelmente. O Roblox resolveu a treta toda. E bani um hacker. Mr. Obvious. Ok. Isso é um assunto super complicado de falar sobre. Tanto é que. É o único item do SBR. Com a carinha completa. Mr. Obvious. Era um youtuber animador de Roblox. Que inclusive ganhou um prêmio Bloxy. Ele era grande. E era reconhecido na plataforma. Até que em 2017. O youtuber Rubens C. Fez um vídeo revelando. Que o Mr. Obvious. É um P. Eu não vou falar a palavra. Com mensagens. E áudios. E imagens dele. Falando coisas extremamente. Inapropriadas para menores de idade. É uma mensagem. Mais nojenta. Que a outra. Depois desse vídeo. O Rubens também fez uma denúncia à polícia. Só que depois. O Mr. Obvious. Subiu. Não se sabe se ele foi preso. Ou se ele apenas saiu da internet. O que se sabe. É que ele abandonou a conta do Roblox. E seu canal do YouTube. Que agora tem apenas alguns vídeos. Já que o resto foi deletado por ele mesmo. A sua conta do Roblox. Mesmo assim. Ainda tá de pé. Mesmo com todas essas acusações e denúncias. Nada aconteceu com ela. Mas. Ele não usa mais a conta do Roblox. Ele simplesmente jogou tudo que ele construiu. No lixo. Bom galera. É isso. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Então por favor. Eu peço que de coração. Que se vocês gostaram do vídeo. Por favor. Deixem o seu like. E se quiserem acompanhar mais o meu conteúdo. Se inscrevam no canal. E ativem as notificações. Para não perder nenhum vídeo na hora que sai. Agora sim. Depois desse mergulho que eu acabei de dar. Eu não tenho mais a dizer. Falou. Tchau. Fui. Tchau.